Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? E aí, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Otaviano. Eu sou a Vanessa. A minha baixinha querida, que nós somos do projeto Vivendo o Mundo Afora, mas agora estamos descaracterizados, pois estamos aqui em Juivir. E hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal também, que é uma outra pergunta, como vocês fazem para cortar o cabelo na estrada? Então, vocês vão ver que a minha baixinha querida aqui já faz mais de dois anos que ela que corta o meu cabelo. O único detalhe é que agora ele inventou aquele que é um corte não sei do que, com barba não sei do que, que eu nunca fiz. Tá bom, para que a gente possa então fazer esse corte de cabelo, não tem mistério nenhum, a gente já tinha uma máquina em casa, uma máquina de cortar o cabelo. Parece que segue junto na viagem. É, isso aqui, ele tem um negocinho, levanta, tá vendo? Levanta, volta, levanta, volta. É o pente, toda máquina tem. É? É. Tesourinha, um pentezinho menor. Um pote bizarro de água. Porque a gente não tem aqueles sprays também assim, para tentar molhar o cabelo. Mas essa coisa da Vanessa pode ser meio pedreiro assim, e vamos ver no que vai dar isso aí. Assim, assim, assim. Tá ótimo. Pega. Não, 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 não. Vira de lado, vamos lá. A gente tá vendo algum buraco aí, ó. Aqui, aqui, aqui. Não, não, não. Deixa eu ver. É que gostoso isso, né? Ou quando eu ia no cabelareiro barbeiro, eu não ficava fazendo massagem em mim. Bom, basicamente a Vanessa, ela simplesmente põe o número ali da máquina, o número 3 lá, e passa em tudo e volta em tudo. Não tem mistério nenhum. Não, dessa vez eu fiz diferente lá. Eu fiz meio que um degradê, tipo, eu coloquei primeiro 4, aí fiz até aqui em cima, né? Tirei tudo, até a altura aqui mais ou menos da cachopa. Aí eu botei um 6, mais ou menos, só para fazer aqui o acabamento aqui, porque senão fica aquele pinico assim, né? Tipo, até a altura que eu cortei. Então eu botei um 6 aqui só para dar aquele degradê aqui. Aí eu diminui para 3, 2, e fui fazendo de baixo para cima um pouquinho menor, sempre, para ele ficar, tipo, curtinho e crescendo, assim, sei lá. Mas não está pronto ainda. Vamos continuar. Nessa hora, galera, você aproveita e corta os cabelos da orelha do marido também. Aí a gente espirra com o rifador aqui, galera, assim, ó. O cabelo, então, está terminado, galera. E agora a baixinha vai vir aqui para a barba. Vamos ver o que a gente faz. Eu acho que eu vou, é, vou tentar tirar aqui e deixar mais quadradinho, que está muito volumoso no pescoço, e depois eu vou baixar um pouco o degradê aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Está muito para quem está querendo dar a volta ao almoço, está muito cheio para as coisas. Tudo o que eu queria era uma companheira comigo que fizesse serviço completo, barba, cadeira, bigode. Olha lá. Dá para perceber aí, olha só. A Vanessa também está sacaneando ali, né? Mas, tipo, olha aqui. Olha como já, mesmo eles botam para baixo, assim, amor. Olha lá. Está fino ao rosto. É, olha como esse lado ficou bem já mais fino, bem mais, melhor, acabado do que esse lado aqui que estava gordo, está vendo? Pô, velho, ficou bom demais, amor. Está perfeito. Vamos terminar então. Manda bala, gatinho. Vocês estão percebendo como é fácil fazer o degradê, né? É só aumentando o pente, só. Cada vez que tu vai abaixando. Ficou bom, né? Pô, ficou bem legal, ó. Vamos lá, galerinha. Vamos dar uma olhada como é que ficou aí. Agora, o antes e o depois. Ficou bom, gente. Ficou bom, gente? Ficou bom, gente. Sim. É isso. Isso é amor, ó, galera. Todo o resto é bobagem. É isso aí, galera. Se vocês gostarem, então, esse é um corte de cabelo que a gente fez. Olha que legal que fica. Faz em casa mesmo. Quando a gente está vivendo na estrada. Aqui não dizem. A gente já fazia isso em casa, mas quando a gente estava vivendo na estrada, é assim que a gente resolve as coisas. A gente procura ver como é que faz e dá um jeito. E olha só. Você vai lá gastar 40, 50 pilas no barbeiro, velho. Acesse o YouTube. Quer economizar para fazer a sua volta ao mundo? Isso foi uma das coisas que a gente fez. Olha só. Uma maquininha custa 40 reais. Pede de presente para a sogra, porque ele ganhou de presente da sogra. Você corta, é, cada uma vez por mês você corta o cabelo. Então, velho, se ele se paga em dois meses, você fica com um dizu. Com 24, 22 meses aí de 20 reais por mês, que já é um engorda aí para o seu dia a dia. Né, meu amor? Não esquece de deixar aquele likezinho. Então, se vocês curtiram esse vídeo, o que vocês acharam da minha barba? Comenta aí aqui embaixo. É isso aí. Acredito que deve ter algum profissional aí da área, né? Diz aí, dá para quebrar um galho? Vocês acham que se acabar o nosso dinheiro, a gente vai voltar para casa? Dá para a gente abrir um salão de beleza assim? Cortar o cabelo? É isso aí, galera. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Meu amor, seria que eu acho que você é meio gorila. Sério? Eu perdi, assim, tipo uma meia dúzia de pelo, né? Eu perdi, assim, tipo uma meia dúzia de pelo, né? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma